Tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você teve uma época que você ia muito pra Angola e Portugal, continua? Continuo. Você tem fã? Angola é uma loucura, é assim sagrado. Pelo menos uma vez por ano, já fui duas vezes por ano, durante 24 anos da minha vida. Eu vou muito a Angola, Portugal, vendi um milhão e meio. Qual que é a sua religião? Católica, apostólica, romana. Você vai à missa, tudo? Vou à missa sempre que eu posso, eu vou à missa. Reza o Pai Nosso, reza a Maria. Reza o Credo, que pra mim é uma das orações mais poderosas. Sempre que eu me deparo com alguém que eu percebo que é invejosa ou invejoso, eu estou conversando com essa pessoa, mas eu estou rezando o Credo. Eu te sigo no Instagram e nesse ano você, eu vi que você foi na Parada Gay. O que você estava fazendo lá? Eu acho que já chega de tanto ouvir, não somente parte de políticos, como de outras pessoas, uma invasão, de um avalanche de falta de respeito, digamos assim, com as pessoas. Eu falei, sabe de uma coisa? Estou aí com eles, vou abraçar, vou beijar, vou ficar aí no meio, dizendo como, sabe, eu estou aqui, entendeu? Te receberam bem? Muito maravilhosos. Eles são lindos. Eu amo, amo cada um deles. Você tem muitos amigos gays? Muito, muito, sempre trabalhei com parte de secretários, sempre gays. Adoro, adoro, são felizes, são ótimos. São seres humanos maravilhosos. Que bom. Roberto, eu não posso vir pra essa entrevista e me perguntar, você está namorando, está solteira, como é que você está? Cara, eu vivo uma turbulência, né? Oh, vou te contar. Está apaixonada. Eu vivo numa turbulência, aí estou, aí daqui a pouco já não estou mais, aí estou de novo. E tudo isso com a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa de respeito, as pessoas não veem falar nada de mim, não ouvam falar nada de mim. Eu não brinco com a dignidade da pessoa que eu gosto, entendeu? Mesmo não sendo correspondida. Então você está com uma pessoa? Já faz algum tempo, sim. Alguns anos. Já faz algum tempo. Mas pelo que você está me entendendo, corrija se eu estiver errado. Tem umas brigas, uns vais e voltas, assim. Não, mas a briga não parte de mim, mesmo porque eu sou uma pessoa que eu detesto discussão. Eu acho que discussão não nasceu pra mim. Eu cheguei à conclusão, eu não posso ter dois ringues na vida. Eu já tenho um fora da minha casa, que é a minha carreira, a minha vida. Agora, ter outro ringue dentro da minha casa, ah, por favor, todas as portas estão abertas. Siga seu caminho e me deixe em paz. Quando voltar comigo, volta em paz. Volta com a alma leve, chegue dentro da minha casa de uma forma tranquila, gostosa. Eu lutei tanto pra ter esse meu cantinho. São 30 anos que eu luto. Respeita não respeitar que eu chego cansado do trabalho, tenho os meus projetos, minhas coisas que eu tenho que estar bem. Aí fica infernizando minha cabeça, entendeu? Aí não dá, né? Inventando ciúmes, inventando, vendo coisas onde não existe, trazendo fantasmas aonde não tem. Não faça isso da porta da minha casa pra dentro. Eu não admito, eu posso amar loucamente, mas eu não admito, porque eu já perdi grandes amores. A minha arte, quem Deus foi Deus, e a minha arte, ela é missão. Ela não é uma coisinha passageira. E graças a Deus eu não me arrependi das atitudes que eu tomei. Você perdeu muito os relacionamentos por causa disso? Perdi, perdi. De pessoas que não entenderam o teu negócio, a sua carreira, a sua música, o seu trabalho. Sim, você sabe disso, você também é uma artista. Quem é que aguenta ver a gente abraçada, beijada, chega um, pensa que é dono da gente, e Robertinha, e beija, e Robertinha, eu te amo, e Robertinha, eu te abraço, e agarra, e faz tudo. Artistas, cantores, compositores, enfim, que acabam até se relacionando com fãs. Não sei se isso já aconteceu. Não, não é o meu, o meu, o meu, o meu fraco. Não, não é. Eu me relacionei uma vez só na vida com um fã. Foi muito lindo, maravilhoso. Mas, não quis mais, entendeu? Você tem algum sonho que você ainda não conseguiu realizar? Tenho. Conte para mim. Eu sou uma pessoa que eu sonho de olhos abertos. E como é lindo sonhar, nunca deixo de sonhar. Sonhar nos mantém vivos. Sonhar não paga impostos. Sonhar é muito gostoso. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho muitos sonhos ainda não realizados. Você quer dividir algum deles conosco? Pois é, um deles, hoje infelizmente já era, que era ter sido mãe, mas já foi. Percebi que mãe, eu tenho que estar presente. Então, a minha arte, a minha vida, ela me toma muito tempo, entendeu? Agora, um grande sonho é gravar com o Roberto. Eu e ele, né? Que ele um dia cantar uma canção minha. Porque a dele eu já canto há muitos anos. Gravar com ele, gravar mesmo. Gravar uma canção nós dois. Acho que... Você já falou isso para ele? Ou já chegou nele, esse sonho? Não tive coragem. E você quer gravar com ele? É. Um dia um dueto, uma canção, um disco com um de vocês dois juntos. Nossa, isso seria genial, hein? Ah, esse sonho dá tempo de realizar. Ah, claro, né? Alô, Roberto Carlos. Pô, eu também sou seu fã, hein? Olha que eu tenho de CD lá, você também é meu ídolo. Ih, o que eu gosto das suas músicas, assim como os da Roberto. Como ele embalou nossos sonhos, né? Nossa vida amorosa, né? É. No Brasil temos mais de 90 fã clubes de carteirinha registrados. Roberta, e a gente falou muito dos fãs, dos fã clubes, das redes sociais. Manda uma mensagem para eles. O meu fã é o meu oxigênio, né? Não adianta. Conversa com eles ali naquela câmera ali. O artista sem o fã não é nada. Então eu agradeço mais uma vez o carinho que vocês têm por mim. Posso te dar um beijo? Nossa, é com o maior prazer. Ih, querido, olha só. Obrigado. Que prazer estar com você. Prazer é meu de estar com você aqui na sua casa. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Fico muito feliz aqui no meu cantinho. E obrigada mesmo de coração. Obrigado. Cara, e vai bombar esse ping-pong com bonfá. Gente, o ping-pong com bonfá. Com a Roberta Miranda fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Beijo.